Oi pessoal meu nome é Fábio, esse é o canal Correr é Viver, esta série de vídeos é para você se preparar para correr a São Silvestre no fim do ano, agora em janeiro começam com treinos de 1 quilômetro em fevereiro 2 e assim por diante até dezembro quando você vai correr 15 quilômetros o tema deste vídeo é hidratação, não sei quando você está assistindo este vídeo mas está um calor absurdo aqui no Brasil, então hidratação é importantíssimo apesar de que já fiz vídeos sobre correr no frio Muita gente erra também no frio e esquece da hidratação, se não esquece pelo menos não dá devida importância, não dá devida atenção, mas no calor é inevitável, calor não tem como, calor você tem que se hidratar mais ainda porque você transpira mais né, então você perde líquidos, sais minerais, eletrólidos, perde um monte de coisa aí que precisa repor Ok? Então preste atenção na sua hidratação, é um assunto vasto aí, é importante hidratar antes, hidratar durante o exercício, se for um exercício mais longo Se for um exercício curto, às vezes não precisa se hidratar durante, ok? Então se está correndo um quilômetro não precisa tomar água durante Mas também tomar água durante, às vezes tem gente que fica com a boca muito seca né, principalmente se o exercício é de intensidade alta, se a pessoa não está acostumado Tudo bem, dá um golinho bem pequenininho só para molhar a boca, é mais pela sensação do que pela necessidade E quando acabar também hidratar bem Para aplicação desta série né, a gente ainda está numa fase que um quilômetro não vai perder muita, muito suor aí Então hidratação só com água é o suficiente Quando chegar nos 10 quilômetros, aí você já pode pensar num isotônico aí, para hidratar depois, ok? E tomar cuidado para não hidratar muito também, porque tomar muita água em excesso, falando muita mesmo né, exagero Também não é saudável, ok? Tem um negócio que chama hiponatremia É basicamente, é baixa concentração de sal no sangue, porque a pessoa tomou tanta água que a concentração de sal ficou muito baixa Isso pode matar, pode virar óbito Então cuidado, é só hidratar de forma saudável, sadia, combinado? Deixe aí na área de comentários sua opinião, dúvidas, críticas, sugestões Compartilhe sua experiência, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Combinado? Um abraço, bons treinos, boas corridas Falou!